Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é notícia. Vamos para mais uma notícia do leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Agora é oficial! Por meio do site oficial do clube, o esporte anunciou a chegada do atacante, Enzo Wagner, filho do também atacante do leão, Wagner Love, como novo reforço da equipe sub-17 leonina, com contrato de formação, com duração padrão de 3 anos. O jogador que estava no Cruzeiro, e possui passagem por Flamengo, Corinthians, e Midland, da Dinamarca, último clube de seu pai na Europa, já se apresentou ao clube e iniciou os trabalhos no CT José de Andrade Médicis, desde a quarta-feira 23. Em contato exclusivo com a reportagem do portal NE45, Rafael Fernandes, executivo da base rubro-negra, detalhou a chegada do novo reforço e garantiu que sua vinda não tem ligação com o fato do atleta ser filho do experiente atacante de 39 anos. Enzo é um atleta de um potencial enorme, que vinha jogando o brasileiro sub-17 fazendo gols e bons jogos. Estamos fazendo um movimento interessante de mercado, até pela necessidade de centroavante na categoria. Wagner Love nem sabia da negociação, ele está vindo por mérito dele, e nada tem a ver com o pai, garantiu o dirigente. Segundo a nota oficial do Leão, Enzo Wagner foi observado e prospectado pelo setor de captação da base do clube nos jogos do Clube Mineiro no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, da categoria e da Aldeia Cap em 2022, onde mostrou destacado nível de enfrentamento e credenciais que o habilitam a integrar o sub-17 do esporte. O atleta estava na base do Cruzeiro desde junho de 2022, onde segundo dados levantados pelo perfil do Twitter, Sofascore do Leão Oficial, disputou 37 partidas, sendo 24 como titular, anotando 15 gols, e 3 assistências. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.